e aí aqui tá então chamei o chamei de amanhã e quer ver o berradinho dela o berradinho e é bonito demais aqui vai o like hein vale o like vale com força espetáculo vamos eu acho que acabou eu pegava isso ó 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 oi as atrasadas ó tem mais uma da cozinha aqui também a coisa linda Fêmea, ó Olha o espetáculo Aqui também tá preta Essa vai dar um burrinho Um pocado Olha quem tá de unil ali, ó Olha quem tá de unil Aqui vai é Duda Bora Você não aguenta aí não? Vai, mamãe, vai Vai Não tem que levar você Essas olhinhas, velho Que mais bonitinhas as olhinhas, velho Você tá lá embaixo agora, pessoal Mostra a vocês A separação Bora Fui